A outra coisa a ressaltar é que eu não tinha loteria. Eu por acaso só ganhei dois jogos, duas decisões em pênalti. Por coincidência, uma contra o Vasco em 2005 aqui no Fluminense. E essa agora, porque eu até rezei um pouquinho ali, porque não ganho pênalti. Não tem sorte. Hoje tivemos sorte em loteria. É pena, porque acho que nenhum dos dois times merecia sair derrotado. Foi um jogo bom. Talvez não teve o brilho do jogo de ontem. Mas foi um jogo legal, justo o resultado. Mas tinha que sair um vencedor e nós fomos mais felizes.